A Secretaria de Saúde de Sinop realiza deste sábado, 16 de outubro, o dia D da campanha de multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, seguindo o calendário nacional. Os trabalhos começarão às 8 horas e seguirão até às 17 horas em 11 unidades básicas de saúde e nos Centros Integrados de Atendimento do Jacarandás e da Andremage. A lista completa com os locais de atendimento pode ser consultada na página oficial da Prefeitura. Neste dia D, serão ofertadas todas as vacinas do calendário infantil e dos adolescentes menores de 15 anos, incluindo contra a influenza. O Programa Nacional de Imunização oferece atualmente 18 vacinas para as crianças e adolescentes, entre elas sarampo, febre amarela, rubéola, cachumba, hepatites A e B. E para vacinar, os pais ou responsáveis devem levar o documento pessoal da criança ou adolescente, cartão do SUS e cartão de vacinação. A campanha que começou no início do mês continua até o dia 29 de outubro. Para essa campanha de multivacinação, não é estipulada uma meta. Débora Lobo para o boletim 90 segundos.